E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo e nessa aula vamos estar vendo como criar um layout para a placa de circuito impresso, para a gente fazer a nossa placa de circuito impresso. A gente vai estar utilizando o software PCB123, que é um software que vai nos auxiliar na confecção desse layout. A gente vai aprender a instalar o programa, conhecer as suas interfaces, importar um footprint dos componentes. Vamos criar um circuito. Eu escolhi fazer um módulo relé, que é muito utilizado pelos microcontroladores. Ele vai ficar um pouquinho maior do que o que é comercial, porque eu não vou fazer componentes SMD. Depois a gente vai imprimir o layout e no próximo vídeo eu vou mostrar como que vai ser essa confecção, utilizando papel fotográfico, através de transferência térmica. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o programa. Vocês podem digitar PCB123. Vocês vão entrar no site, né? Sunstone. O que essa empresa faz? Ela fornece um software para a confecção do layout da PCB e ela oferece também a confecção da PCB. Então por isso esse programa não vai exportar esse seu projeto. Então clicando em download, aí vocês falam os benefícios, né? Todas as funcionalidades são habilitadas, né? Padrão de design de fabricação, né? Você pode digitar os esquemas. Você tem possibilidade de expansão também. Então você vai clicar em download e aí você vai inserir seu e-mail aqui. Eu já fiz isso, né? Então você vai inserir e-mail e clicar em download. Não. Quando você clicar nisso, ele vai enviar um e-mail para vocês, né? Então está aqui o e-mail e aí você vai clicar em download. Ele vai baixar. Depois que encerrar o seu download, você vai na pasta que você salvou ele e vai executar. Quando abrir aqui, você clica em next. Next. Aí tem os termos, né? Você dá uma olhada depois. Certo. Você coloca o nome do usuário. E eu deixei em típico mesmo, mas se você gosta de customizar, escolher local, depois é só clicar em next. E por fim, install. Aqui ele fala o diretório onde ele vai salvar, né? Então está aqui, ele terminou de instalar. Pode deixar rolar o programa. Aqui está o atalho dele, né? Então aqui, pessoal, vou colocar o nome do projeto. Então quando a primeira vez que vocês for utilizar, ele vai abrir essa tela aqui de boas-vindas, né? Então, aqui você vai colocar o nome do seu projeto. Vou marcar aqui para não mostrar mais essa tela de boas-vindas, né? De boas-vindas. Modo... Relay. Vou clicar em next. Aqui é o tamanho, né? Então eu vou colocar. Por enquanto está em polegado, eu vou deixar, né? 4... Polegadas, né? Depois a gente muda. Vou configurar isso. Aqui o número de layers que você vai querer. O mínimo é 2, então marca 2. Pode clicar em next. Então esse solder mask seria aquela parte que protege o cobre, que é um verniz da placa, né? Aquela parte verde. E esse skill screen seria, se você quer que escreve o nome dos componentes, né? Aquela escrita branca que geralmente tem nas placas. Você também pode colocar sua logo, né? Que estão falando aqui. A espessura da... Da placa, qual que você gostaria. Vou deixar de full mesmo, porque a gente só vai... No caso aqui, eu vou só usar o software mesmo. E aqui qual seria a espessura... Seria como se fosse a espessura do cobre, né? Mas é o peso, né? Uma onça. Aí pode clicar em finish. Ele vai abrir o editor de layout. Então a gente está aqui, ó. Então eu tenho o editor de layout. Aqui ele tem algumas... Essa segunda aba aqui, ele tem algumas especificações, né? Sobre as medidas... Que são possíveis de serem feitas. Aqui... Aqui é uma visão 3V, né? Ele está avisando que o modelo é beta, né? Então ele tem um visual simples. Não tem nada ainda, né? Aqui eu tenho... A minha tabela de... De valor... A minha tabela de componentes, né? Então aqui ele já está até mostrando os valores para 25 placas. Para esse tamanho. E aqui é a parte esquemática. Então... Então a gente vai concentrar nesses dois aqui. O layout, né? O editor de layout e o esquema. Então, no esquemático, eu consigo criar o símbolo do meu componente. E no layout, eu consigo criar o footprint do componente. Então no esquemático, eu crio o símbolo do meu componente. E no layout, eu crio o footprint. O footprint seria a furação, os terminais, enfim. Então tem uma variação entre o menu da parte esquemática e o menu da parte do editor de layout. Então aqui, no menu da parte do editor de layout, eu consigo importar arquivos Gabber, né? São arquivos de impressora. E aí, depois eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, ó. SnapeAda. Esse SnapeAda é um site que você consegue importar vários componentes, né? Eles já estão... Eles já têm... A parte do... Ele já tem o símbolo e a parte... A simbologia e o footprint. Então a exportação, ele tem essas três opções aqui. E aí eu consigo imprimir, que é o caso que eu vou fazer. Então eu vou imprimir, depois eu vou numa Xerox e vou passar essa cópia minha para o papel fotográfico. Então, repare que aqui ele já tem a área delimitada daquela parte que a gente escolheu. O mouse tem esse X. Eu, particularmente, não gosto de usar ele, né? Esse curso... Esse tipo de cursor. Porque... Eu até entendo porque o pessoal usa ele para servir de alinhamento, né? Você consegue colocar um componente e usa essa extensão para alinhar. Mas cada um tem a sua preferência. Então, lembrando que tem pouco tempo que eu utilizo esse software. Então eu vou passar algumas... Algumas funções que eu já aprendi. Então aqui, em View, a gente vai... User Preferences. Então aqui eu já vou mudar para milímetro. Aqui é a configuração de grid. Os quadradinhos, né? Então eu vou colocar aqui aqueles quadradinhos que aparecem lá. 0,01 limito. Que eu consigo uma resolução melhor. Até uma movimentação melhor dos meus componentes. Linha de grid. Vou ativar e vou tirar aquela... Aquele marcador do mouse. O restante pode deixar tudo do jeito que está. Se precisar, a gente volta aqui e faz alguma coisa. Se eu lembrar, a gente volta aqui e faz alguma outra configuração. Eu vou salvar isso como minha preferência. E aplicar e ok. Então já mudou para milímetro. Aqui, ó. Ok. Depois a gente muda essa placa. Eu vou ativar o grid aqui, bem no canto aqui, ó, pessoal. Ah, tá. Esse zoom aqui, pessoal, é só rolar o scroll do mouse, né? Uma rodinha do mouse. Então eu vou ativar aqui no canto o grid. Aqui em preferência do usuário, você também pode colocar teu nome, né? Para sair aqui no carimbo, aqui lá. Olha só no carimbo aqui, né? Eu já tenho a data, a revisão. Ah, tipo, as blocas, né? Você vai ativar para fazer a furação. Então isso aí já é só... Isso aí é só a prancha já do projeto. Então vamos. Então vamos vir aqui para o esquema, né? E vamos montar o nosso módulo relém. Bom, pessoal, antes da gente continuar, vamos fazer uma coisa importante aqui, que é salvar o nosso projeto. Então já está aqui, né? Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Então está aqui. Feito isso, vamos iniciar então. Já que a gente vai fazer um módulo relém, né? Então eu vou adicionar meus componentes agora. Então o que eu vou precisar para fazer o módulo relém? Eu posso buscar por aqui, né? Ou eu posso vir aqui em browser e procurar na minha biblioteca já pré-instaladas. Aqui na busca, ele busca mais em bibliotecas e baixa elas, tá? Conforme sua necessidade. Como eu já tinha previamente mexido, eu sei que tem um relém aqui. A gente vai ter que dar uma editada nele. Mas vamos colocar ele aqui para começar. E aí você pode apertar ESC. Para sair. Então eu vou adicionar... O que mais que eu vou precisar? Um diodo, né? De roda livre. O diodo eu não achei aqui. O diodo tem que procurar aqui. Outra coisa também que sempre quando você for fazer a busca tem que ser em inglês, tá, pessoal? E o que você souber de... Olha lá, um ampere... O que você souber de detalhe... Então se você pegar, por exemplo, o datasheet do diodo... Você pega o nome que tem lá no código do diodo e ele já puxa isso para você. Então se você já sabe o código do diodo, você já pode colocar direto aqui, né? Um N4004, por exemplo. Né? Um N4007, enfim. Ele não tá... Opa! Ele não tá aqui, então eu vou... Ele pede se eu quero baixar ele. Sim. Ele vai fazer download. Beleza. Então tá aqui meu diodo. Vou dar um OK. Se eu apertar a letra R, eu giro esse diodo, né? Então tá aqui, já coloquei meu diodo. Vou ligar em paralelo com a bobina do meu relê. Vou dar um zoom aqui. OK. Agora eu vou ver quem vai fazer esse acionamento. A maioria dos componentes que tem aqui são SMD, BC548. Vamos tentar ele aqui, mas eu não achei ele. Então aqui a gente já aprende a fazer a primeira importação. Então a gente vai procurar por SNAP-ED. Então a gente vai acessar aqui, SNAP-ED. Então essa plataforma aqui, ela tem um monte de componentes, uma biblioteca com um monte de componentes eletrônicos. Eu já tinha feito meu cadastro. Aqui se você quer, é a primeira vez que você tá acessando, então você faz o cadastro aqui, né? Beleza, feito o login, né? Então você vai procurar. No caso lá, a gente tava precisando do transistor, né? BC548. Transistor, né? Nosso transistor. Então tá aqui. Aí eu tenho que ver aqui, ó, o footprint dele. Você tem. Aí eu clico aqui em download. E aí aqui ele pergunta qual, qual o tipo de software que eu tô usando. PCB123. Eu vou criar uma pasta aqui pra me colocar... ... Como ele baixou aqui na minha pasta de downloads, eu vou copiar ele pra ele nessa pasta aqui. Beleza. Então tá aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou vir aqui em File, Import, Snap-ED. E aí eu vou lá na área de trabalho, Footprint, tá? Então vocês vão na onde que baixou, na onde que vocês baixaram aqui. Vão abrir ele. Aí ele já tem os dois, né? Footprint, a simbologia e o footprint. E aí eu posso escolher o lugar que eu quero salvar ele. No caso aqui, eu vou salvar em Transistor, Bipolar, né? Lançar, Import. Pronto. Vou clicar aqui pra adicionar meu componente. Browser, Transistor, Transistor Bipolar, BC. Tá aqui. Então tá aqui meu transistro. Aqui se eu quiser olhar, né? Eu dou um OK. Então a parte de energização do meu circuito do relé já tá pronta, né? Aqui eu tenho o transistor. E aqui é a bobina, né? Então aqui eu vou aterrar. Aterra aqui no cantinho, né? O botão direito você insere, o botão esquerdo você insere, você clica pra inserir as coisas, pra movimentar, né? E o botão esquerdo você insere, você insere, você clica pra arrastar os componentes, né? Então o botão direito você arrasta a página, a mesa inteira, a prancha inteira. Você movimenta a prancha. E a new scroll você dá mais um ou menos um. Então aqui eu já tenho a minha parte da energização do relé. Eu tenho o meu transistor, um diodo de roda livre, por causa da indutância da bobina. E a bobina já serve, a própria bobina e a resistência dela já serve como impedância aqui. Então não preciso adicionar mais nada. E aí você vai... Você vai ver qual a tensão que você quer do seu relé, né? Dois, cinco, doze volts. Agora pra acionar a base desse meu transistor, eu vou adicionar um resistor. Então aqui também nessa biblioteca eu não tenho resistores, né? Eles são... Esses resistores aqui são todos SMDs. Então eu vou vir aqui, eu posso colocar... Vou pegar esse aqui de carbono, cinco por cento. Sem ombro, mas só pra me usar o espaçamento. O espaçamento. Então eu vou pegar esse de dez ombro mesmo. Deixa eu pegar a distância dele mesmo. Então pra acionar o transistor, eu vou utilizar um optocoprador. Pra isolar, né? Eu vou pegar o mesmo que tem nos módulos comerciais. O 817. Aqui apareceu ele. 4. Então aqui, ó. Optocoprador. 4. Dip de 4. Tá aqui. Tá o modelo dele aqui. Vou adicionar ele. O 717. Vou pegar o datasheet dele. Então tá aqui. Pino 4. Emissor. Coletor. Emissor. Pino 3. Pino 4. Coletor. Beleza. 3 emissor. Então sou 3 emissor. Vou pegar o terra aqui. Pino 3. Pino 4 o coletor. Nama positivo. Clicar com o botão direito. Vamos tentar virar ele aqui. Sim. Inverter. Pino 4. Vem aqui na barra. Positivo. Agora eu vou adicionar um LED. Pra adicionar o LED também. Mesma. Mesma ideia. A gente tem que procurar ele aqui. Você pode procurar. O LED, né. Ou se você tiver o. O número dele. Vai mais fácil. Pra ganhar tempo, pessoal. Eu já tinha pesquisado já ele. Porque você tem que procurar aqui, né. Então eu já tinha o part name dele, né. Então eu já. Eu já tinha procurado. Mas a pesquisa aqui. Às vezes é assim, né. Tem que colocar em inglês. As palavras. E procurando. Como eu já tinha pra adiantar um pouco, né. Esse aqui tem a simbologia. Fiz download. LED do trabalho. Vou salvar lá. Colocar LED aqui pra. Agora eu volto lá no meu programa. File. Import. Snap. Então, pessoal. Aqui tem que ir usando, né. Vai usar. Nomear fica bom pra caso disso. Pra achar rápido. Avançar. Avançar. Vou colocar aqui em diodos. Avançar. Importar. Pronto. Agora eu vou lá. Pra inserir meu componente. O diodos está aqui. Olha lá o nome. Tá. Ele vem com o nome. Apertar R pra rotacionar ele. Virar ele assim pra não ficar ponta cabeça. Esse nome aqui, se vocês quiserem excluir. Tem muito sentido ficar aparecendo. Ah, tá. Eu liguei no... Eu liguei no... Eu liguei no pino 1. Porque o pino 1... Então, o pino 1 é anodo. Pino 2 é catodo. Pino 1 é anodo. Pino 2 é catodo. Então, tá errado aqui. Pra excluir, pessoal, a linha, vocês podem clicar aqui em cima da linha com o botão direito e delete. Ou você coloca o mouse assim. Na hora que ela fica vermelha, você clica em delete também. Ok? H, né? Pra espelhar ele. Horizontal, né? Vertical. V pra vertical. R pra rotacionar. Então, beleza. Deixar aqui assim. Pra não ficar tão colado. O nome que eu vou colocar aqui embaixo. Beleza. E depois vocês ajustam. Tudo isso aqui você configura, tá, pessoal? O nome. Você consegue editar. É só apertar P. Você coloca o mouse em cima. Na hora que for vermelho, você aperta P. Aí você consegue... Mudar. Não, eu esqueci de falar. E se eu apertar a tecla menos ou a tecla mais do meu teclado, eu aumento ou diminuo, gente. Ou eu posso mexer aqui, né? Mas se eu apertar... Opa. Então, a letra P, pra qualquer coisa, em cima do diodo, do componente. Se eu apertar P, ele me dá todos os parâmetros desse componente. Então, a letra P, pro próprio... Próprio. Se o outro pode ficar aqui, né? Pra pensar. E agora eu vou inserir mais um resistor de 1K, pra limitar essa corrente aqui no meu optocoplador, né? Beleza. Dá um ESC, né? Liga aqui. Beleza. Agora eu vou colocar uns conectores de entrada. Então, pra esses conectores, eu vou baixar os dois logos. O conector pra saída do relé, partinador dele é 28, 28, 41, traço 3. E o outro conector é o 23, 55, 18, 2, dígito 4. O renome é a logo. Esse aqui é o term... Esse é o conector. Então... Conector... 3 pimpinas. Beleza. Extrair aqui. Esse aqui é o terminal. Terminal 4 pimpinas. Beleza. Se esse daqui eu acho que eu vou escolher. Não precisa de mais. Beleza. Agora eu volto lá no programa. Agora vamos importar. De novo. File. Import. Snap. Print. Conector de 3 pinos. Um conector, né. Só pra lembrar, né. Libraries. Geral, né. Conectores. Avançar. Vocês podem salvar na onde a gente também quiser, né. Mas... Assim fica mais fácil. Pra futuramente vocês não se perder. Cortar novamente. Hora de trabalho. Footprint. Terminal agora. Também conectores. Conectores. Beleza. Vamos lá. Adicionar agora pra ver. General. Conectores. Tá aqui os dois. Quatro. Beleza. E o... Esc pra sair, tá pessoal? E o conector. Um, três. Beleza. Esc, Esc. Esse aqui eu vou apertar H. Ele vai girar pra cá. E esse H. Ele vai girar pra cá. Pino quatro. Pino três. Aqui, né. Eu vou fazer isolado o sistema. Então, não vou colocar o terra em comum aqui, tá pessoal? Então, aqui o positivo. O positivo. Seria. Vou pegar o datasheet de novo. Já esqueci. Pegar o datasheet. Ele opta pro computador. Então, pino um é anodo, né. Então, vamos voltar lá no programa. Pino um. É um anodo. Então, tá certo. Então, positivo aqui no pino quatro. E aí, eu entro no anodo. Do opto ao acoplador. Retorna aqui no catodo. Volta pela resistência. E o pino três seria negativo. Pino dois. Pino um aqui, eu vou colocar como positivo do sistema. Então, se for doze volts, você vai colocar doze volts. Se for cinco, cinco. Atenção que você vai utilizar no seu sistema. E esse aqui. Eu vou colocar. O negativo que tá aqui, né. Tá até errado. Certo. Aí. Agora, vamos ligar esse outro terminal aqui de bloco. Então, a saída do relé aqui. E o comum do relé. Aqui. Pronto. Beleza. Então, tá feito o nosso esquema. O nosso módulo relé. Então, só pra revisar, né. Então, eu tenho o circuito de alimentação do relé. Positivo. Pino um. O diodo. Inversamente aqui, né. Ele vai servir um diodo de roda livre. A gente chama ele de diodo de roda livre. Porque a energia do campo magnético armazenado aqui na bobina. Vai descarregar nesse circuito aqui. Tá. Eu tenho o meu transistor. Que vai servir como chave aqui no caso. Ele vai saturar. E aí. Eu tenho aqui o meu circuito. A saída do. Aqui eu tenho coletor. E emissor. Pino 3 emissor. Pino 3 emissor. Pino 4 e coletor. Então. O coletor. O maior potencial. E aí sai no emissor. E lá. Ele polariza o meu transistor aqui. Certo. Do lado. Do lado. Que eu quero proteger. Eu tenho. Um led. Para servir de. De sinal. Eu tenho o optocoprador. E eu tenho. Um resistor de 1K. Para limitar esse sinal. terminal. Aqui. Um resistor de. 550. Aqui o terminal. terminal. Então. Pino 4. Seria o positivo. Pino 3. Seria o negativo. Desse circuito. Os dois são isolados. Então. Aqui eu posso trabalhar. Com. Microalteiro de. 3,3 volts. A 5 volts. E aí. Aqui a tensão. Que eu. Talvez. Eu vou ter que só adaptar. Esse resistor aqui né. Eu só tenho que saber. A polarização aqui. Que vai dar certo. Para o meu. Optocoprador. Tem que ter uma certa corrente. Para ele conseguir. Polarizar esse transistor. Aqui desse lado. Pronto. Feito isso. Feito o esquema. A gente vai para o. Editor de layout. Então aqui no editor de layout. Já está tudo aqui ó. Está todo mundo aqui. Aqui pessoal. Bem aqui nesse canto aqui. Vocês conseguem. Marcar e desmarcar. O que você quer selecionar. Então aqui eu tenho. Os pinos. A trilha. O que eu quero. Os polígonos. Que eu quero desenhar. E os textos. Que eu quero colocar. E aqui eu posso colocar. Alguns componentes da pulse. Posso medir. Então aqui eu desmarco. Isso aqui ó. Porque aí eu desmarco. A trilha. Deixa eu voltar. Na outra aparência. Para ver se está melhor. Se fica melhor. Acho que essa outra aparência aqui. Fica melhor. Para olhar esses detalhes. Aqui do canto. Aqui a gente já configurou. Para milímetro. O canto né. Aqui ele está mostrando. O tamanho. Que está o grid. Mas eu posso. É o que eu falei né. Eu desmarco aqui. O grid. E aqui está. As linhas né. Então se eu apertar. O menos. Do meu teclado. Ele diminui. Essas linhas. Tá vendo. Se eu quiser tirar. As linhas. A grid. Esses pontinhos né. Então quanto menos. Quanto. Mais. Quanto. Menor. Essa distância. Entre o grid. Mais. Mais. Mais liberdade. Eu tenho. Para andar. Com os meus componentes. Quanto mais. Menor. Esse espacimento. Entre os grids. Maior. Vai ser a liberdade. Para me andar. Com os componentes. Então. Vou marcar aqui ó. Bem no cantinho. Que a gente. Desmarcou no vermelho. No verde. Eu marco todo mundo. No vermelho. Desmarco todo mundo. Eu vou marcar. Só. Selecionar. Componentes. Então. Agora. Eu vou. Andar. Só com meus. Componentes. Vou dar uma. Separado. Mesmo aqui. Primeiro. Só para mim ver. O que a gente tem. A vantagem do software. É essa né. Pessoal. A gente faz o esquema lá. E não corre. O risco de. Esquecer ninguém. Olha o que eu falei. Que a gente vai ter que editar. Olha aqui ó. O meu relé. Olha como que ele tá. Tá vendo. Aqui no meu. No meu esquema. Ó. A bobina né. E a saída tá assim. Olha como que ficou aqui. A gente sabe que esse pino é o comum. E aqui é. Normalmente. Fechado. Normalmente. Aberto. Então a gente vai ter que dar uma. Ajustada nisso. E esse terminal aqui também. Ele não. Ele não tá na medida também. Então também a gente ajusta ele. Ok. Tudo aqui é ajustável pessoal. Se eu parar o mouse em cima aqui ó. E apertar. P. Ele vai. Mostrar a posição. Aqui eu posso ajustar. Os pinos. Olha lá. Vou mudar ele pra circular. Olha lá. Tá vendo. Então. Ctrl Z. Então tudo eu ajusto. Essa é a vantagem. Eu arrasto o nome. Eu faço. Daqui eu consigo fazer. Ajustes. Então tá aqui meu circuito. Eu vou trabalhar. Com a referência no centro aqui no canto. Pronto. Então aqui a minha saída. E o meu relé aqui. Próximo a minha saída né. Os dois terminais já ligam direto. E o meio. O comum aqui. Ok. O meu optocoprador. Vou colocar ele pra cá. O meu LED. Eu vou tirar esse grid por enquanto. Tá pessoal. Depois eu volto com ele. Seria assim né. Esses quadriculados aqui. Serve pra orientar a gente. Ou desorientar. Depende. Mas enfim. Aqui seria o meu terminal de entrada. Do sinal né. O meu diodo de roda livre. Ele tem que ficar próximo daqui ó. Desses dois terminais aqui ó. Esses dois terminais seriam a bobina do relé. Então ele fica próximo. Eu coloco no diodo próximo aqui. Vou girar o meu componente. Vou apertar em E. Então o optocoprador aqui. Girei meu opto. O diodo. O resistor. Então o que que acontece. Aqui eu tô tentando fazer o mais próximo possível. Pra placa ficar pequena. Olha lá. Olha lá. Nem texto. Olha lá. Não tô conseguindo selecionar o texto. Viu que eu tava tentando arrumar esse D2. Vou desmarcar aqui. Vou marcar texto. Então essa parte aqui pessoal. Essa parte aqui pessoal. É muito pessoal. É o ajuste da placa. A gente teve uma aula que a gente fez na mão. Isso aqui né. Esse ajuste dos componentes. Então. O software facilita isso. Vou rotacionar o meu transistor. Ué. Tem um resistor que não tá ligado. Não. Tava com um bug aqui. Hum. Esse resistor aqui. E aqui tem uma linha cruzando. Então eu vou pular ele aqui. Rotacionar ele. Opa. É só colocar o mouse em cima. Aperta a letra R tá pessoal. Você pode também colocar. Vim aqui em Rotate. Mas eu. O atalho é mais rápido pra fazer. Essa rotação. Porque as vezes eu esqueço de falar. Falar. se eu quiser. E agora. Um. Feito. Um. 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 pra onde que eu vou passar essa minha trilha. Acho que tá beleza, sim. Agora, o que acontece? A gente vai ter que editar esse daqui e esse daqui. Esse relé e esse aqui. Então, vamos começar pelo relé aqui, que eu acho que é mais simples. Então, vamos editar ele. Pra editar, eu venho em cima do componente que eu quero, clico no botão direito e eu venho em edit. Beleza. Ele já veio aqui pra aula. Ele vem pra essa tela aqui. Aqui é onde que a gente tava, nessa aba modo relé. E aqui ele vem pro pro pra aba de edição do footplate. O que que a gente vai mudar? Eu vou desmarcar o componente, vou marcar aqui os terminais. Eu vou colocar o mouse em cima, eu vou apertar a letra P. Eu posso clicar no botão direito, propriet... proprietas, né? Piedade. Já vou mudar o nome do pino aqui. Pino comum. Aqui eu vou aumentar o tamanho do... dessa... Porque fica melhor pra soldar. E geralmente o pino é mais grosso, né? Esse... 2,5 milímetros. E aqui eu vou colocar o furo de 1,5 milímetro. O que pode ser 1 milímetro? Porque... o terminal dele é grosso, então pode ser 1 milímetro. Então vamos ver como ficou. Olha lá. Já mudou, tá vendo? Já pegou o nome. Então eu coloco o mouse em cima. Habilito. Não esquece de habilitar aqui, ó. Eu desabilitei pra mexer com o componente e habilitei pra mexer com os pinos. Eu coloco o mouse em cima e aperto a letra P. E esse daqui eu vou chamar de A1. Aqui é o A2. Que é o alimentação 2. Não tem... Essa... Essa região aqui serve também pra desenhar, tá, pessoal? O componente. Então você pega o datasheet e consegue desenhar. Um milímetro. Você consegue, tá vendo? Que aqui você coloca até a coordenada que você quer, rotação. Então... Se não me engano é o normalmente fechado, o ANC. Então aqui é o normalmente aberto. Normal... Open. Fecha ele. Vai pedir se eu quero salvar. Vou colocar aqui sim. Aí o nome. Eu vou colocar relay. Relay 5 pinos. Novo diretório. Vou colocar aqui... Componentes. Componentes. Olha lá. Então a MQL vai criar um customizado component. Dá OK. Eu vou... Se eu quero dar o update. Então eu venho aqui agora adiciono o footprint, né? E eu venho aqui em custom. Componentes. Tá lá. O meu velho aqui. OK? Salvou ele. Posso até inserir aqui pra ver como ficou. Beleza. Tá? Agora a gente vai lá pra... Pro esquema. Então já fizemos a edição dele. Qualquer coisa, pausa o vídeo e volta aí. Dá uma olhada. Aí a gente vai aqui pro esquema. E aí a gente vai em... Símbolo editor. Então em tools, né? Símbolo... Eu vou maximizar aqui pra ficar melhor. Novo componente. Vou colocar relê. Na sigla eu vou colocar relê. Y. Adicionar componente existente. Que aí eu vou pegar o... O que já tem. Aqui relê. Insira o símbolo. Ele veio aqui numa aba B, né? Então você vem aqui na aba A e remove essa aba, tá? Pra não ficar duas... Dois lugares de referência pra ele. Então aqui, ó. Esse part number... Não quero que apareça. O nome de referência eu já vou colocar 10 logo. Se eu apertar P é a mesma coisa, tá, pessoal? Coloca o mouse em cima. Esse quadrado que eu vou tirar. Então eu venho aqui. Eu vou expandir um pouco assim. Ah, não deu por causa do espino, né? Então eu vou tirar esse espino. Tá me atrapalhando mesmo. Pessoal, não precisa fazer tudo isso, tá? Vocês poderiam só... Só renomear o... Os pinos, ó. Tá me atrapalhando mesmo. Tá me atrapalhando mesmo. E aí gente, ó. Tá me atrapalhando mesmo. aí por essa degrimban... Legenda Adriana Zanotto 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 E agora pessoal vou fazer a edição do outro também tá só que eu é a mesma coisa tá só que eu não vou ficar comentando agora se bem que eu comentei pouco no outro mas vocês olhem o vídeo e tentem acompanhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto